Eliminar a memória de um querido e popular ladrão. Tudo isso quando retornarmos com Histórias Secretas. Novas revelações sobre a Atlântida. Episódio especial de Duas Horas. Nesta terceira temporada, nenhum segredo é tão antigo. Se você se aventurar a buscá-lo. Nesta terça, às 22h. Em busca da verdade. Somente por The History Channel. Os altos e baixos da geração do amor. Vídeo. Estreia em julho. Somente por The History Channel. O que é o que é o que é o que é o que é? Somente por The History Channel. Álbuns clássicos criados pelos deuses. Todas as quartas, às 22h. Como o Sono The History Channel, você pode escutar. Antes eu não podia nem chegar perto de um copo como esse. Mas eu não podia tomar. Eu tinha sensibilidade nos dentes. Antes eu tratava com creme específico. E depois que eu melhorava, sempre acabava voltando para o que eu usava. Colgate Sensitif. Dá o máximo alívio para os problemas de sensibilidade e toda a proteção e cuidado de Colgate. Tudo em um. Agora a sensibilidade foi embora. Colgate Sensitif. Máximo alívio e proteção para todos os dias. Experimente também o novo Colgate Sensitif. Multi-proteção. Proteção completa para dentes de egípcia. Colgate. A marca número um em recomendação dos dentistas. Uma cidade colombiana prenderá você com o poder de seus segredos. Estas ilustrações de goteros são praticamente desconocidas. Fundiu a campana maior para fabricar um senhor e resistir aos españoles. É realmente um tesouro desconocido por os mesmos medinenses? Apresentado por Félix B. Bedur. A produção original mais famosa do The History Channel. Descenda a história secreta de Medellín. Em Médico, na segunda, 16 de julho. Somente por The History Channel. Há algo que não tem preço. A verdade. Por isso, vale a pena se aventurar muito mais. Em busca da verdade. Em sua terceira temporada. O que você conhece? Nenhum segredo é tão antigo se você se aventurar a buscá-lo. A partir de 13 de julho. Somente por The History Channel. Mesmo que você duvide de sua existência. A stern face came. A master of the tree will arrive. E pense que não são nada mais do que lendas. They will take the prize and tear families apart. Tudo será revelado. Many people are comfortable to say that the end is going to come. Esse frango passado. Novos episódios. Nova temporada. Todas as sextas. Às 21 horas. Somente por The History Channel. História Secreta Guadalajara. Em Guadalajara foi promulgada uma das mais curiosas leis que obrigava a todos os homens da cidade a usar calças. O motivo? A roupa indiscreta que os camponeses usavam. Estamos onde ficava a guarita piedras negras. Que nenhum homem podia cruzar sem respeitar a estricta lei das pantalonas. Esta coluna era uma arqueria que ia praticamente a outra esquina desta calle. Aqui era a entrada da cidade. No século XIX, a roupa dos indígenas que vinham a Guadalajara era uma simples sangra. Uma peça indiscreta para os habitantes da cidade que começaram a protestar para as autoridades. Então, houve uma lei que se redactou o 7 de junho de 1887, onde o jefe político de Guadalajara avisa, desde o primeiro de setembro de este mesmo ano de 1887, a todo homem, seja qual for sua condição e fortuna, deve utilizar em público o vestido chamado pantalão. Ou seja, não é o calzão de manta, mas um pantalão. O calzão de manta era como um tipo de paixão, agora sim, onde o metia, metia e já aqui o amarraba. Esta é a nossa interpretação de o que pensamos. É o calzoncillo, de alguma maneira, de as pessoas campesinas. Esta é uma tela que se chama jute ou jutina, a qual está elaborada a base de fibra natural, o qual era muito fresco, muito bom para os indígenas. Por outro lado, muito econômico. Recordemos que esta gente tinha muito poucos recursos econômicos e, efetivamente, necessitavam optimizá-los. No siglo XIX, pois, obvio que já existia o pantalão, mas, pois, os indígenas em seu mundo, pois, não. Então, a hora que vêm a civilização, a cidade, pois, tem que entrar dentro do jogo. Apesar de a tanga ser cómoda para os nativos, as damas da sociedade desgostavam-se com essa forma de vestir. Embora o problema estivesse resolvido para a aristocracia, para os nativos, essa lei era difícil de obedecer. Quando nos obrigam a pôr esse pantalão, pois, se lhes causam problemas em seu trabalho, desde logo, e, desde logo, um gasto. E a todos os pobladores fora da cidade de Guadalajara, eles caiu como um cubetazo de água fria. Pois, imagínate, é sua roupa normal. A grande maioria não sabia ler, nem escrever. Então, se sabiam esta lei, eles nunca se iban a enterar. Se agarraban na rua com a clássica vestimenta do calcão de manta, pois, tinhas que pagar, ou um peso de manta, que era muito dinheiro naqueles tempos, ou 8 dias de restrição. A gente dos poblados fora da cidade de Guadalajara, faciam um tipo de cooperativa, para cada que dava algo de dinheiro, para fazerse de um pantalão. Então, se lhe tocava o turno a tal pessoa para vir para cá, pedia o pantalão, sabe que, presele o pantalão para ir a Guadalajara, e já que chegavam a Guadalajara, antes de entrar na cidade, fora das garitas, se quitavam o calcão de manta e se poniam o pantalão. Meu abuelo era riero, e que quando venia a Guadalajara a trazer suas mercancías, ao chegar a la garita, tinha que ponerse pantalão para poder entrar, e se não o traiam, aqui se o proporcionavam. Aqui é onde checaban, agora sim, que tivésse ou não tivésse pantalão, do outro lado é onde a gente chegava com calcão, agora sim, calcão de manta, e se ponia o pantalão allá, e já entrabas aqui com o pantalão, porque se entrabas já um passo aqui, já pagabas o pesote, um pesote, ou já te ibas a a cárcel directamente. Além de influir na vida dos camponeses, a lei proporcionou lucrativo negócio para os oportunistas. Desde esse 1 de setembro de 1887, nasceu uma nova profissão. Afuera das garitas, havia pessoas que te rentavam pantalões. Tu rentabas, entravas na cidade, fazias seus negócios, e quando saías, o entregabas. Através dos anos, o poder político influiu constantemente na modificação dos costumes nativos. É uma coisa curiosa, de que quando chegam os conquistadores españoles a México, todos os misioneros se encargan de obrigar a os indígenas a quitar-se o taparrabo e pôr-se calzões. E assim passaram 300 anos, mas depois vem outro afã, civilizador, entre comillas, que se obriga, por lei, os rancheros a quitar-se o calzão e pôr-se pantalões. A curiosa lei modificou os costumes de todo um povo. Igualmente incomum foi o ritual iniciado em um bairro para agradecer a ajuda de um ladrão. No bairro de Carrizal, ao norte da cidade, encontra-se